E aí, loucura de fã que já fizeram por você? Já rasgaram sua roupa, já levaram sua cueca, já levaram peça-roupa, alguma peça sua, conta. Eu tô lembrando de uma, mas tá vago, que foi bem, quer ver? Uma que, tipo, camarim, vá de camarim, hotel, quarto de hotel, me conta. Olha, foi uma vez que eu tava fazendo um show em Minas, em Minas Gerais, e era um show de rua ainda, eu lembro. Aí, essa fã, ela me conhecia já, pelas redes sociais, nossa, acompanhava há muito tempo, e é a primeira vez que ela me viu, pessoalmente. Aí, eu lembro que do lado do palco, tinha uma escada assim, ela subiu, e ela subiu e ela foi pra me abraçar, e ela segurou na minha calça aqui, ó. E eu tava com uma calça que era tipo essa aqui, que não tem cinta, né? A hora que ela segurou, ela, não sei se ela tropeçou, se foi de propósito, ela baixou assim, baixou a minha calça assim, ó. Ficou pelado no palco. Ainda bem que só abaixou a calça, não abaixou a coleca. Aí, tipo, todo mundo viu assim, ó. Quase pelado no palco. É, e acho que ela caiu, e como ela caiu, ela veio junto, então abaixou muito assim, ó. Aí, até eu levantar, ficou um tempão. Você ficou sem as calças no palco? Sem as calças, sem as calças. É, eu sempre fui sem as calças. Você ficou com vergonha? Não lembro, não, mas eu devo ter ficado com um pouco de vergonha, sim. Então, né, do nada, assim, é. Mas, é, fica pelado no palco, é bom dar audiência, né? É, depois eu, foi só um pouquinho só, depois eu falei, não, tá bom, até esperar um pouquinho. Não, esperava um pouquinho, rolava um pouquinho pra subir, dar audiência. Nada como o pessoal gravar, postar, já viraliza. O cantor peladão do palco, nós lembramos isso. Onde foi esse show, você lembra? Foi em Minas Gerais. Minas Gerais, uma cidade de Minas, você lembra a cidade? Ou não? Não lembro.